Fala galera, WP Digas está na área com mais um vídeo sobre PES 2019. Nesse vídeo aqui de hoje, vou ensinar para vocês aí como configurar o seu controle na sua demo e provavelmente no seu jogo em mídia física ou virtual. Primeiramente galera, lembrando que os dados pessoais, está ali o usuário 1, está meio apagadinho porque só dá para você utilizar, mudar o usuário caso se compre o jogo. Aqui é ver se é um demo, mas o procedimento aqui no jogo é o preço, beleza? Configuração de comandos, a gente vai deixar padrão mesmo, do jeito que está aqui no vídeo, você vai deixar padrão, beleza? Aí você pode mudar a seta ou analógico, do jeito que eu mexi aqui. Alterar o cursor, eu deixo do jeito que está também, porém você pode configurar aí o seu modo. Mas do jeito que eu faço aqui é melhor. Indicador de próximo jogador, que é aquela setinha que aparece meio invisível na cabecinha do seu jogador, você opta por botar sim ou não. Eu vou deixar assim aqui, mas aí esse aqui é o único opcional, beleza? O de baixo, o tipo de cursor, você vai botar aquele cursor que fica em cima do jogador. O meu já está certo, o nome do jogador. No caso do Ronaldo, vai estar o nome do Ronaldo, Messi, Messi. Você não vai botar nenhuma das opções aqui, nome de usuário, nem número, nem dados pessoais, nem nada. Você vai botar nome do jogador, que vai ficar filé. Auxílio de passe, nível 3, beleza? Até o nível 2 no máximo, nível 3. O lançamento e chute, você bota básico, beleza? Não bota em avançado. Já aqui, vamos em guia de precisão. A gente deixa sim. Bola de precisão, a gente bota não. Guia de posicionamento, sim. Drigo automático também, sim. E carrinho automático, galera. Bota em não. O seu vai estar mexido aí. Você pode botar não, que é a melhor maneira. Porque aí, o seu jogador não vai fazer pênalti dentro da área. Beleza? Então, carrinho automático, botem não. Configuração é essa daí. Quem gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E o próximo vídeo é de configurações gerais do jogo. Beleza? Então, é essa daí para você deixar o seu controle filé no PES 2019. Até o próximo vídeo. Se inscreve, deixa seu like e compartilha. Tchau e fui!